Ô, tudo bom, cara? Tô se tensão, hein? Cadê o pandeirinho? Olha a luna, cara! Você é o diabo! Brinquedinha, vem pra ela! Você quer a fruta? Se liga! Caraca, ela serve pra te ensinar Aprendi que eu tô tendo Pra massa muscular E uma boa nutrição de pente De uma dieta regular É, tô com saúde Eu tô saudável Você é o professor que ensinou E esse sistema de geração vai morrer Aprendi também Que a vida tem gordura Colate e pediu Vou procurar o nutricionista Pra minha vida melhorar Aprendi também A vida tem gordura A vida tem gordura O povo tem gordura O trabalho tem gordura A vida tem gordura O povo tem gordura Sim Digital O trabalho tem gordura É, tô com saúde Ô, falar Ô, coisa boa Qual é a live É, eu tô saudável A verdade É, eu sou o ativante Ó o futebol Obrigado.